Olá pessoal, esse nosso videozinho de hoje vai ser um pouquinho diferente. É que depois do vídeo pronto na hora de editar, eu percebi que o áudio não estava bom, estava também com a interferência de barulho lá de fora e realmente o nosso áudio não estava bom pessoal. Então por isso hoje o nosso videozinho vai ser sem o áudio original, ok? Esse bolozinho que eu estou começando a decorar agora é um bolozinho pequeno e simples, ele vai ser feito todo com rosetas na lateral e na parte de cima. É um bolo pequeno, a assadeira que eu usei foi de 16 por 7 e o recheio dele é de brigadeiro com morangos pessoal. Como vocês estão a ver aí, eu estou fazendo as rosetas, eu estou usando o bico 1M da Wilton pessoal e vou fazer as rosetas até o final. Essa cor que vocês estão a ver aí, está parecendo ser a cor salmão galerinha, mas não é. Esta cor é um rosa bem clarinho, eu usei o corante em gel da Wilton, corante cor de rosa. Fiz um tom bem clarinho, mas infelizmente no vídeo está parecendo que a cor é salmão. Este bolinho depois de pronto, ele ficou com 1,2 kg. E como vocês estão a ver, continuei a fazer as rosetas. Terminando essas rosetas pessoal, eu vou colocar umas pérolazinhas de açúcar nas rosetas de cima do bolo. Essas pérolas de açúcar eu já compro elas prontas, não são feitas por mim. Eu vou colocar as pérolazinhas só nas rosetas de cima. Depois também eu vou jogar um pouquinho de glitter pessoal. Sempre que faço bolo com rosetas, eu jogo um pouquinho de glitter, porque dá um charmezinho especial no nosso bolo, né? Sempre fica bem mais bonitinho. E meus próprios clientes pedem, toda vez que encomendam um bolo com rosetas, sempre pedem para que joguem um pouquinho de glitter e coloquem umas pérolazinhas. Todos gostam, ficam muito bonitinhos os bolos. Vocês estão a ver aí, eu já estou colocando as pérolazinhas. Agora eu estou aí, pessoal, a jogar o glitter, um pouquinho de glitter por cima. Vocês vão ver o bolinho no final, que ele vai estar com um brilhozinho muito bonito na parte de cima. Essa cliente é uma cliente antiga, ela amou o bolo, ela sempre pede o bolo com rosetas e com pérolas e glitter, pessoal. Tá aí, pessoal, o nosso bolinho pronto. Simples, mas bem bonitinho. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, pessoal, e deixem o seu like para ajudar o meu canal a crescer. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.